A pandemia deixará muitas perguntas. Como serão as conexões humanas? De que forma a economia vai se adaptar? Quais serão os impactos na arquitetura urbana? A tecnologia estará para o planeta como a água para a vida? Qual é a sua história? A pandemia tem sido um momento tão impactante na vida de tantas pessoas que conhecer as suas experiências é uma forma de compreender o mundo. Escrever esses textos para o Projeto Vida nos possibilitou pensar sobre os vários segmentos e aspectos da vida em sociedade. E pensando sobre as fases iniciais, a gente pode notar que o desenvolvimento de crianças e adolescentes quanto aos seus processos de educação, processos motores e cognitivos ficaram reduzidos ao ambiente doméstico com todas as limitações que o ambiente doméstico tem. Uma das falas que mais me impactou foi a de um médico que falou em uma geração de pessoas gastas psicologicamente, emocionalmente, fisicamente. Vida. Histórias da pandemia. Um projeto da Montenegro, realizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Montenegro. O valor da cultura.